Oum, 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 o Estação Ferraz de Vasconcelos Vem de longe pra ficar com o bonde, eita moleque xereca demais Hoje que ela se embosseta com o Henrique de Ferraz Pode que o kitinho tá, as piranha vem atrás Se posiciona ela vai pirocada, e na pica tu desce, tu sobe, tu vai Se tromberrique de Ferraz, ele foi lá sua bucetinha Vai piranha, 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 piranha Vai piranha, 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 piranha Vai piranha, piranha, piranha... DJ Henrique de Ferraz, hoje que nós sai Vou te conquistar sentando, te chamo de pai DJ Henrique de Ferraz, hoje que nós sai Vou te conquistar sentando, te chamo de pai DJ Henrique de Ferraz Isso a Globo não mostra Estação Ferraz de Vasconcelos Vem de longe pra ficar com o bonde, eita moleque xereca demais Hoje que ela se embosseta com o Henrique de Ferraz Antes que o kitinho tá, as piranha vem atrás Se posiciona ela vai pirocada, e na pica tu desce, tu sobe, tu vai Se posiciona ela vai pirocada, e na pica tu desce, tu sobe, tu vai Se posiciona ela vai pirocada, e na pica tu desce, tu sobe, tu vai Se tromberrique de Ferraz, ele foi lá sua bucetinha Se tromberrique de Ferraz, ele foi lá sua bucetinha DJ Henrique de Ferraz, hoje que nós sai Vou te conquistar sentando, te chamo de pai DJ Henrique de Ferraz Hoje que nós sai Vou te conquistar sentando, te chamo de pai Duh, duh, duh